A Câmara Municipal de Guarapari realizou uma sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira para votar projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de mais de 1 milhão e 600 mil reais a aviação Lorenzuti. A sessão extraordinária aconteceu no auditório da escola Ana Rocha Lira em Muxaba. Por unanimidade, os vereadores presentes aprovaram o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de mais de 1 milhão e 600 mil reais a aviação Lorenzuti. Os recursos federais deverão ser utilizados pela empresa para o pagamento dos salários dos trabalhadores. Hoje nós vamos estar aqui liberando para que a Prefeitura possa fazer em tempo recorde o repasse de 1 milhão e 622 mil reais exclusivo para pagar os funcionários daquela empresa. Com a aprovação do pedido, o município deve fazer o repasse do valor até a próxima sexta-feira. O diretor do Sintrovig espera que agora a aviação Lorenzuti possa regularizar o pagamento dos salários de outubro e novembro além do vale alimentação e do décimo terceiro dos funcionários. Esse dinheiro que vai entrar na conta do trabalhador, ele vai dar um alento para o trabalhador que está aí com dois meses de salário atrasado, tique alimentação atrasado e isso vai ser muito importante para eles, vai ser muito importante para ter um final de ano um pouco melhor. Para que nossa cidade possa sentir pelo menos um conforto de ter os seus funcionários da empresa concessionária Lorenzuti, tendo seus salários em dia, podendo levar uma ceia natalina para os seus familiares, dar até mesmo um presentinho para os seus filhos, poder ter dignidade, porque quem trabalha merece ter dignidade. Também durante a sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei da mesa diretora da Câmara que concede abono de 1.100 reais aos servidores do Legislativo Municipal. É uma forma de reconhecer, porque os vereadores não trabalham sozinhos, não produzem sozinhos. Nos bastidores existe uma imensidão de atribuições e tarefas, que são os nossos servidores, os nossos parceiros da máquina pública que executam. É uma forma de estar valorizando os servidores, fizemos um planejamento, eles são mais que merecedores, porque a Câmara não funciona só com a gente, então é uma forma de reconhecer. Ainda na sessão foram aprovados três projetos de lei encaminhados pela Prefeitura, solicitando a abertura de crédito especial de quase 500 mil reais para entidades sociais do município. A gente sempre busca priorizar na nossa pauta os projetos que é de autorização de recursos para as instituições filantrópicas, a PAI, Pestalozzi, a Casa das Irmãs, Então, tudo que chega nesta casa, a gente vota com pressa, com a celeridade, para que nós possamos atender essas instituições. Já durante a tarde, foi realizada uma sessão ordinária. Acompanhe comigo os principais assuntos debatidos pelos vereadores. Através de indicação, o vereador professor Luciano solicitou à Prefeitura que inclua no abono salarial os servidores aposentados do município, que não estão previstos no projeto. A gente fica muito triste devido a essa situação, porque os aposentados necessitam muito desse abono para tocar a sua vida. O projeto do abono salarial dos servidores municipais será votado pelos parlamentares nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no auditório da escola Ana Rocha Lira, em Muxaba. Indicação do vereador Max Júnior solicitou informações da Secretaria da Fazenda sobre todos os termos de fomento que foram realizados pelo município em 2021 e 2022. Uma forma da gente ver se o município realmente está fazendo o seu papel, que é ajudar essas instituições, que faz um papel ali no município de Guarapari, ver também quais são os parlamentares que estão repassando essas emendas, e depois que a gente tiver esse relatório, para ver também nas instituições, se esse dinheiro também está sendo investido. Já o requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Borges também pede informação sobre o valor gasto pela prefeitura com a decoração natalina. Muitos municípios perguntam para mim, Rodrigo, quanto foi feito de gasto? Por que foi feito dessa maneira? Por que não foi feito mais? Outros acham, por que não botou dinheiro em outro lugar? Então, eu preciso de informação para poder explicar aos municípios o que foi feito, qual é realmente a plataforma que o prefeito utilizou. Já o vereador Franz Tristão pediu por meio de indicação que a Secretaria de Obras troque as pastilhas do calçadão da Praia das Castanheiras. Presenciei um senhor de idade que tropeçou, porque está faltando as pastilhas, fica um vão, a pessoa tropeça, senhor de idade já se locomove com um pouquinho de dificuldade, tropeçou e até quebrou o braço. Então, acho que a Secretaria de Obras tem que olhar com carinho, sabendo que a nossa cidade é uma cidade que tem que se preparar melhor para cuidar dos nossos idosos.